Fala galera, aqui é o Pirex e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Rogocraft, hoje nós vamos tirar umas estrelinhas dos noob, né? E hoje eu tô com o Sukata, com o Junior CC, com o... como é que é? O Shooter, e quem mais? Qual é o outro? O José. E o José. Fala aí galera. E aí galerinha, aqui é o Elton Pange, mas conhecido com o Sukata, beleza? E aí, vamos pra briga? Vamos brincar? Bora, 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 deixa eu botar. Caralho, começa a gravar a porra! Pera aí. Eita, Berg. E aí, galera? Zika! O Zika das areia... É isso aí. Galera, vou deixar a partida rolando aqui, né? Porque falar e jogar eu posso acabar me desconcentrando. Espero que vocês curtam. Beleza? Até mais tarde. Fui. Já mata o Karinda. Tá, tem... Pô, era uma boa hora pra mim o anti-aéreo, vai ter muita era aqui. FUDEU! Ah, vai ter aéreo no anti-aéreo, não sei se vocês viram lá. Tem muita aéreo no time inimigo agora. Digamos que eu tô com um sério problema aqui. E aí, shooter, como é que vai essa situação? Morreu. O cara rushou em mim, velho. Quebrou minhas hélices. Nossa, o time inteiro tá meio maleixo. Caralho, minha terceira partida de Robocross com o canal aí, vamos perder. Eita, desgraveira. As três partidas eu perdi, eu perdi, tá ligado? É o que você fala. Ou se o Panois vira é esse. Olha, se for virada é mais gostoso, hein? Spawna, galera. Spawna. Ah, carinha tá lá, chiquinho, mano. Matei. Hoje não. Ó, tem um aqui, hein? Só tô tentando achar ele. Ele tá invisível. É, o cara é de 12, cuidado. Matei. Eu tava invisível ali que eu tava tentando achar. Botaram. Fang, vai na base dele, tá ligado? Eu pego o anti-aéreo pra não... Shooter. Pega o catador de torre lá. Ele tá indo pra nossa torre, já pega. Ele tá com ela? Não, não. Tô vendo ele lá. Ok. Ele tá na parte de baixo da torre. Ah, tomou o melhor de estrelas, já. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vem pra mim, vem pra mim. E morreu. Vai preso, você deve ser. Ah, eu faleci. Faleceu. A sucatinha. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Adivinha. Ah, tu tá conversando com o reator dele. Faz horas, já foi um arco. E eles nem se ligaram nessa conversa? Surpreta, motherfucker. Ah, não. Ah, não. Os lados já tinham cortado lá, mano. Que coisa. Vamos ver. Tinha uma galera que não tava fazendo nada. Adoro a risada do Pirelli. Tá, eu vou dar porrada. Ai, eu entrei, eu vi. Vou mandar correr pra você entrar. Apesar que eu não falo muita coisa. Mas tá bom. O carinha que eu matei na outra partida tá aí, ó. Aham. Ele tá aí também. O carinha que foi rushar na base só tomou duas chuvas de plaza na cara e morreu. Que morreu. Oh, o shuriken já levando tiro a rosa aqui. Nossa, olha aquilo lá, que porcaria. Esse aqui? É, esse aí mesmo. É que eu quebrei mais da metade aí, mano. Se o senhor puder me ajudar aqui, eu tô mal reto. Morrei. Olha onde eu tava por causa do anti-air, cara. Nossa, tinha um de shiny gun. Não ia fazer muita coisa. Alguém fritou a shiny gun. Ah, vai dar aquele gengernin não, filho. Tranquilidade de alguém que anda no meio do campo de batalha. Esse... Barater aí roubou a torre minha. Aí eu cheguei level 1 lá, não consegui recatar a torre dos caras. Nossa, nem vi o carinha me dando tiro já. Tô vendo o Junior aqui sofrendo. É não o Junior. É boa. Tá vendo cor. E morreu. E morreu. Eita. Tô invisível de novo? Corre Junior. Deixa eu ficar invisível. Agora vai ficar. Vai sair. Tem perna. Tinha. Olha aí uma perna. Tô invisível de novo. Tô invisível de novo. Porra. Sniper ruim aquele ali, hein. Ah. Corre, Berk. Aquele Nat ali, coitadinho dele. Eu acho que eu tô invisível do sapatinho porque o cara da Sharingan me fritou aqui. E aí, shooter, como é que vai a sua vida? E aí, shooter, como é que vai a sua vida? Eu vou tirar as fleques dele aqui pra te ajudar. Olha aí. Boa, Fang. O que? Mas olha só aqui, que porcara aí. Ah, eu sniper. Ah, eu sniper. Ah, eu sniper. Ah, eu sniper. Não, 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 não. O que que eu...? Fudeu, 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 fudeu. Ah, eu não tenho mais... Olha aí. O que é que? O que é que? Olha lá na nossa turnê. Ok. Hellooo! Hello! Dock, smile, friend! Ah, esse carinha ficou muito pé da vida agora. Opa! Me tirou as armas. Eita! Eita! Puta, Berg. Corre. Essa parte dele tem que mata, hein, velho. Ah! Busquei na pulseca do bagulho. Matei. Embaixo aqui de mim. Você tá muito matador, hein? Cara, a build do cara é uma perna. E agora tá no chão. Olha o pang já onando esse coreja mesmo. Meu Deus do céu. Como que bate a defende com o cara dele? Isso te ajuda aqui! Ah, sim. Ah, matei. Ainda bem. Olha a situação que eu tô. Olha a situação que eu tô. Perdeu a pata, perdeu a perna, foi picado por cobra. Ah, meu filho. Que vacio. O outro só gira. É, não. Aconteceu o controle. Depois que perde é... É só. Morreu, morreu. O carinha tinha cheio em mim. Aí, agora sim. Olha, o cara tá com o robô da frijama, mano. Esse robô não aguenta nada, velho. É corajoso, hein. Tá onde? Ó, de novo o cara me tirou, amigo. Fez com a missão da minha arma. Cara veio pra cima de mim com o robô da frijama, só matou porque eu não vi. Eu não vi. Olha as mega pernas indo pro saco. Você viu o desespero do cara, mano? Você cola nele atirando e o cara não consegue fechar a mira aqui do sniper. Eita. Corre, Berk. Nossa senhora. Chega. Tem cara ser errando a base. Peré. Tem um monte pegando a torre de lá, Peré. Eu vi. Eu notei. Cata a torre, você tá catando essas duas, mano. Cata aí o pang também, tá vendo? É? Já bota. Aí, pangzão. Cata o micro já bota. Essas horas que treino de H11 faz... faz efeito, viu? Treinar o bullet draft. Ih, fodeu. Olha lá o carinha de uma alternativa, olha lá 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 lá. Ai, 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 ai. Puta. Porra, CC. Tá levando tiro até perdendo os olhos. Tem uns caras tão ponte aérea e porra toda. Ai, nossa. Que tirão de sniper que eu tomei. Quer pegar um kill, José? Aqui, ó. Só a ponta por acima. O sniper tá me detendo a bala no meu... A vingança será maligna. Voltei. Ah, o Peré pegou o kill. O que? O José quando eu precisar de um kill aqui avisa que eu sugo os cara aí eu não mato não, melhor? Que aí você mata eles. Só que eu te dá um killzinho. Tô bom? Mira a a... Mira a fazer umas coisas aí. Como é que sobreviveu ainda aqui, mô? Eu perco essas coisas. Vai, pang. Ó, tá fechando nossa base. Pega um lado que eu pego. Ah, vou lá conversar com o Reator Dedas já então. É a nossa base, José Ai, meu jogo tá dando crachada, mano Eu não sei por que que é Se tiver como dar uma ajudinha, eu aceito tranquilamente Deixa, 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 já me dá no outro Vamos conversar com Você ajudou, né? O RoboCraft, que é isso? É que eu acho que eu acho que eu acho que é Ô, José Atirando as armas do carinha ali que tá atirando o pangue Vou pegar ali rápido Atirando as armas você vai ganhar mais damage Pra quebrar elas também vai ajudar Meu sniper é assim, mais ou menos, pra usar Corre, corre, corre José, se fosse você ia sair daí Eu falei Ah, não tem como sair, mano Quebrando as pernas, já é Eu tô conversando com o reator deles Aí, quando quiserem GG A build do reator que matou o José é uma bosta, mano Ela não atira direito Tá bom pra matar Nossa, eu tô conversando com o reator deles Nossa, eu tava fazendo a chame até aqui, meu Deus A parinha da chame tá ali Espera aí, você não tá pegando a torre? Não, eu tô conversando com o reator deles Putz, eu tô confiando que você tava catando a torre Fung, tu tem healer? Tá Fung, tu tem healer? Fung, tu tá descendo a bala Fung, tu tá descendo a bala Vou terminar de uma vez aqui Foi sério Fiquei meio estressado É, vamos ganhar também Falou galera, até a próxima Se gostar do vídeo, dá like Compartilha E passa nos canal parceiro lá É nóis